Cê não sabe a fita pra chegar até aqui Mas tudo bem, pode julgar Cê não sabe a fita pra chegar até aqui Cê não sabe a fita pra chegar até aqui Cê não sabe o quanto que eu corri na pista Cê não sabe o quanto eu amo minha família Cê não sabe o quanto eu faço pela grana Porque se eu não faço eu quero cuidar de mamã Conquistei respeito nessas duas cenas Aonde quer que vai eles falam de mim O pior dos dreads, lagadão e magrim O papilhão sem eu tenho os amiguin Meio livre, transbordando minha beijo de goji Na garage cinco lamborguin Hoje eu tô fazendo chuva de verde, verde Meu grama do rosto tá verde Hoje eu tô fazendo chuva de verde Hoje eu tô fazendo chuva de verde From the future From the future From the future Sabe parceiro de se apaixonar From the future From the future From the future Mas baby eu não tenho nada Hoje eu vou fazer chuva de verde Em prata dos meus manos Muita grana E várias delas vendo meu camarim Esperando o lugar da minha alma Foram muitos anos no corre do ouro Anos dos a frente e meu bem meu tesouro Quantos que tentaram destruir meu sonho Conquistei bem muito mais além do dobro Que sobrou Que restou Toda sua inveja ainda esquece o meu bro Tudo que você tentou contra mim voltou Tudo que você tentou contra mim voltou Fico muito calmo, calmo se o meu bro Lo que você tentou contra mim E o meu bro Que sobrou Que sobrou Que sobrou Que sobrou Obrigado.